Eu fiquei bastante feliz, né? Porque a minha primeira convocação foi com o Dunga. Fiquei na lista dos 30 jogadores com o Dunga. Me dá mais esperanças de uma possível convocação, se eu manter o que eu venho fazendo. Então ainda tenho o sonho de voltar para a seleção. Tenho o sonho ainda de disputar uma Copa do Mundo. Acho que eu tenho idade e cabeça para estar numa Copa do Mundo. Então tudo tem seu tempo. Mas eu fiquei feliz e espero fazer por hoje para chegar na seleção novamente. Está aí o Tardelli, então, aprovando o nome do Dunga. Um outro jogador do futebol mineiro que está muito esperançoso, que já atuou em várias seleções de base e é um promissor pra caramba. E o Lucas Silva, será que ele está com uma expectativa especial com essa nova comissão técnica da seleção brasileira? Meu sonho, e acho que a maioria de todos os jogadores, é chegar à seleção. O meu também não é diferente, tenho esse sonho. Ainda mais agora, próximo torneio da seleção é as Olimpíadas. Então, estou focado para que surja uma oportunidade. Preparado para essa convocação? Preparado, sim. Sei que tem muita coisa para acontecer. Primeiro, sei que tem que estar bem no meu clube, tem que estar bem no Cruzeiro. Acredito que estamos em uma sequência muito boa e aí sim, vai surgir a oportunidade. Lucas Silva e Tardelinho, os dois têm chance ou um tem mais do que o outro? Quero ouvir a bancada. O Lucas Silva, obviamente, tem mais chance porque é novo e foi um talentaço no Campeonato Brasileiro. Mas o meu voto é que ele não vá, sabe por quê? O cara quer muito, é bom para a carreira dele. Mas o meu voto é que ele não vá porque o elenco cruzeirense agora é a única seleção para a qual estou torcendo. Você é bairrista mesmo, não for o bairrista na Copa do Mundo, agora eu sou bairrista mesmo, ao extremo. Agora eu sou extremista nessa parada. Eu acho que o Lucas Silva tem futebol para jogar e acho que o Brasil errou de não levar, igual a Alemanha faz. Estava cheio de jovens lá na Alemanha, primeira Copa para pegar a experiência. Faltou levar o Lucas Silva, faltou levar a gente mais nova para ir pegando essa bagagem. E ele tem todas as condições de ir. O Tardelinho também tem, mas é o que o Gão falou. Ele está com a idade mais avançada e já tem que pensar lá na frente. Será que daqui a quatro anos a próxima Copa ele terá condições? Bom, eu vou mais longe. Eu quero parabenizar quem fez a escolha desses dois jogadores excelentes. Todos dois com condições de ir para a seleção brasileira. E eu queria dizer que a chance do Tardelli é muito grande, porque vai precisar de uma cabeça pensante, de um cara experiente. E o cara experiente e cabeça pensante é Tardelinho! Agora eu vou te falar, quem tem experiência com o atacante do Atlético na seleção, a gente sabe o que vai dar. E quem escolheu os dois foi o Robson, nosso produtor aqui. Então ele resolveu entrevistar os dois. Parabéns, está em parabéns. Mas não para a convocação não. Nota 10 para o Robson.